Eu não consigo mais dormir a noite Nunca pensei que fosse ser assim Eu tô vidrado, apaixonado, totalmente acelerado Mudou tudo aqui dentro de mim E nem ligou pra minha pouca idade Sua maturidade me encantou Seus amigos duvidaram, quase sempre me tiraram De careta por falar de amor Quero toda noite tu me junto sim Quero toda noite te reencontrar Quero toda noite o seu beijo sim Quero toda noite, toda noite o teu corpo pra colar no meu Foi descobrindo tanta afinidade E revelando coisas em comum Nossos segredos desvendados no escuro Do meu quarto não havia mais pudor algum Eu desenhei as provas do teu corpo Em pensamentos pra guardar você E abri mão do meu passado, do meu texto decorado Eu preciso tanto te dizer Quero toda noite tu me junto sim Quero toda noite te reencontrar Quero toda noite o seu beijo sim Quero toda noite, toda noite o teu corpo pra colar no meu Quero toda noite, toda noite o seu beijo sim Quero toda noite, toda noite o teu corpo pra colar no meu Quero toda noite, toda noite o seu beijo sim Quero toda noite te reencontrar Quero toda noite, toda noite o seu beijo sim Quero toda noite, toda noite o seu beijo sim Quero toda noite, toda noite o teu corpo pra colar no meu Quero toda noite, toda noite o seu beijo sim Quero toda noite, toda noite o seu beijo sim Quero 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 todo noite o seu beijo sim Quero todo noite o meu Quero toda noite Eu quero toda noite bem de ó Quero toda noite bem de ó Quero toda noite te reencontrar